Após duas semanas de férias, os professores do Centro Fag estão voltando com todo o gás para encarar o segundo semestre de 2019. Uma recepção foi realizada na abertura da Semana Pedagógica. O que não faltou foi muita conversa para pôr todos os assuntos em dia. A expectativa para o novo período é boa. Agora, nesse retorno às aulas, o segundo semestre você já conhece a maioria dos acadêmicos, e há um preparo muito grande, um exemplo, eu trabalho com o oitavo período agora, são os formandos, então a expectativa é para colocá-los no mercado de trabalho. As férias são sempre ótimas para a gente relaxar, os alunos se descansarem, mas também para a gente pensar, se preparar, para que tenhamos um semestre bastante com dedicação e maravilhoso. Já no anfiteatro teve música, uma delas, Tempos Modernos de Lulu Santos, a melodia da campanha de 20 anos da instituição. A direção da House Fag apresentou os conceitos da campanha. No início do ano, pensamos em uma ação especial, em algo que marcasse. E essa música foi escolhida, porque ela tem uma conexão muito forte com os valores da instituição. Depois, a professora Aline recepcionou o pessoal, e o pró-reitor acadêmico, o professor Afonso, fez a tradicional fala motivacional. O NAE, em parceria com a GECIM, desenvolveu um vídeo onde foi proposto a alguns alunos contarem suas histórias, e depois, professores liam em frente à câmera. E quem os filmava era o acadêmico protagonista da história. O momento foi de emoção. Depois de muita emoção, chegou o momento das palestras, que visam melhorar a qualidade de ensino na instituição, por meio de reflexões e inovações. Uma das palestras foi a da professora Luana, com o tema Educar para a Vida, uma reflexão sobre a relação estudante-professor. Para a Luana, é fundamental essa relação. A performance do aluno, ela depende exclusivamente e totalmente dessa empatia que o professor acarreta. Você pode até não gostar da matéria, mas se você consegue captar a atenção desse aluno, e fazer com que ele se sinta importante no desenvolvimento do seu conhecimento, do seu aprendizado, tudo muda. A coordenação pedagógica esteve à frente da organização do evento. Qual é a importância dos docentes participarem desse momento? É muito importante, porque a gente tem um cenário do ensino superior de bastante mudança, inovações, e é para podermos nos fortalecer, enquanto professores, que a gente busca essas formações. Os professores acreditam que a semana pedagógica é importante para todos na véspera de receber os acadêmicos. Eu acredito que seja muito, muito proveitosa a semana, porque leva todos a uma reflexão, e além disso, faça com que você cresça interiormente. Eu acho que o dia a dia na própria sala de aula, todo mundo tem um método, tem uma forma de trabalho, e eu acho bacana essa semana, porque ela permite, na verdade, que ela dá condições para eu tentar entender como o outro está desenvolvendo o trabalho. Então, essas semanas pedagógicas, de modo geral, elas contribuem muito no sentido, eu, enquanto professor, pensar a minha prática docente.